É festa, falou Coelho, falou Romão, legal, falou Bona, joia, um abração, isso aí, falou, falou Bona Estamos aqui, e aí Chachá, legal, tá bom, tá joia, nós vamos encerrando, nós vamos voltar daqui a pouco Muito lindo o sítio do Romão, coisa bonita, é isso daí, é o futebol das quintas, vamos encerrando e vamos voltar lá no salão, até mais